Vai me perguntar desse meu jeito estranho Eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai me perdoando desse meu jeito estranho Eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda E com os anos você vai se esquecer, meu bem